Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz Lulalá, brilha uma estrela, Lulalá, cresce a esperança Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz Lulalá, com sinceridade, Lulalá, com toda certeza Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz Olê, 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 olá, Lulalá, Lulalá Olê, 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 olá, Lulalá, Lulalá Lulalá, Lulalá, é a gente junto Lulalá, brilha uma estrela, sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz Olê, 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 Lulalá Comícios de Lula na segunda-feira No interior de São Paulo, Presidente Prudente, Araçatuba, Ribeirão Preto E às oito da noite em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Você acabou de assistir um programa do movimento Lula Presidente e da Frente Brasil Popular